Fala galera, beleza? Gilção BR na área, começando mais um vídeo. E esse vídeo, turma, em parceria aí com a HT Negócios, trago pra vocês aí as ofertas de caminhões dessa semana aí dos clientes e parceiros aí da HT Negócios para vender aí pra vocês, beleza? Sem muita enrolação, vamos pegar a colinha aqui, deixa eu já ir aqui na lista de caminhões que o Sérgio mandou pra nós pra já começar a anunciar aí pra vocês, beleza? E pra começar aqui as nossas ofertas, galera, temos um Axor 2041, ano 2012, tá aí na faixa aí de 900 mil quilômetros rodados, cegonheiro, revisadinho, garantia, 4x2, né? Tá pedindo aí por esse Axor 170 mil reais. 2041 é maquinão, hein? Sou suspeito pra falar. Beleza, galera? Vamos pular pro próximo aqui. Quem tiver procurando aí um 3 quarto, temos um Ford Cargo aí, um 1119, ano 2014, completinho, ar-condicionado, piloto automático, um baúzinho com as medidas 2,80 de altura, 2,45 de largura e 6,20 de comprimento. Tá pedindo aí por esse carguinho, 135 mil reais. Para mais detalhes aí, vocês já sabem, os contatos tá aí na tela, acho que tá em cima aí, é só chamar o Sérgio lá, falar com ele pelo WhatsApp, falar que viu no canal Jussão, dá aquela fortalecida aí na nossa parceria, e vamos que vamos. Pulando aqui pro próximo, quem tiver procurando um toco, é um Atego 1418, ano 2008, com plataforma, 7 metros de baú, dá 45 metros cúbicos, né? 14 pallets aí, para mais detalhes, já sabem, eu não falei o valor, né? 82 mil, tá pedindo aí pelo Atego, beleza, turma? Pulando aqui para o próximo, uma dobradinha de Axor aqui, um 2035 primeiro, 4x2, 2008, cegonheiro também, tá pedindo aí por ele 110 mil reais, nesse 2035. E o segundo dobradinho aqui é um 2040, 4x2 também, ano 2009, o 2040. Pedindo aí por, a pedida dele é 125 mil reais, beleza? Completinho, bonitinho por dentro, banco de couro, maleiro, e para mais detalhes também, só chamar aí, Tcharto Turma. E para fechar aí, as ofertas aí dessa semana, temos um FH 6x2, 440 cavalos, ano de 2012, 12 também, cegonheiro, bonitinho, roda de alumínio, completinho, tanque de alumínio também. Ele pede aí por esse FH, 265 mil reais, beleza? Para mais detalhes, vocês já sabem aí, eita, para mais detalhes, vocês já sabem aí, só chamar, os contatos estão na tela, chama lá na HT Negócios, se vocês estiverem precisando também de financiamentos e refinanciamentos, o Sérgio faz lá na HT Negócios também, só chamar lá, fazer uma cotação, perguntar lá mais detalhes sobre os caminhões, sobre os financiamentos, e é isso aí, turma, vou ficando por aqui, fechando o vídeo, fique com Deus, um abraço e tudo de bom, fui! E aí? Obrigado.